Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Um dos canteiros da Praça Rui Barbosa, adotado por uma empresa de tapes, tem sido alvo frequente da ação de vândalos. Na madrugada desta segunda-feira, as figuras do Mickey e da Minnie, que serviam de complemento para os moradores e turistas tirarem fotos, amanheceram jogados no chão. Os proprietários removeram as figuras depois do acontecimento, para evitar algum possível roubo ou até mesmo ato de vandalismo. Mas esse não foi o primeiro acontecimento. Na semana passada, um dos bancos da Praça Rui Barbosa, que foi reformado e pintado recentemente, foi pichado com as letras MCL. Não se tem informações sobre o autor, porém o ato foi flagrado por câmeras de segurança do entorno da praça.